Fala-se, depois eu vou. Tudo bem? Obrigado. Pessoal, muito boa tarde. Boas-vindas a todos vocês. Acho que a maioria nunca entrou na escola cenária. Já convoltei, nunca entrou aqui. Não é isso? Bom, sejam bem-vindos. Eu convido, inclusive, depois de terminar o evento, se vocês quiserem visitar a escola, vocês vão ficar encantados com o que vocês vão ver. Porque aqui é a escola da indústria. Não é com verba do governo, com verba da indústria que nos mantém e a gente tem máquinas, equipamentos idênticos ao da indústria. E esse evento, quando foi sugerido, se pudesse ser feito no Senai, tem um inverso motivo para ser. Mas o principal é que o senador foi aluno do Senai de Bauru. Exatamente. Olha que honra para nós também, que está recebendo hoje um senador, mas que lá atrás, que morava na Bela Vista. É alguém da Bela Vista? Quem levanta a palavra? Morava lá. E fazia o Senai, estava na rede ferroviária. E hoje nos dá a honra, né? Ter sido piloto de caça, astronauta, ministro de ciência, tecnologia e inovação, e hoje senador pelo Estado de São Paulo. Eu confesso, só tem dois. O outro, não tem o nosso presente, não o seu nome. Nunca vi. E o Marcos vai em outros lugares com a gente. Então, Marcos, nosso, muito obrigado. Parabéns por esse programa Visão Espacial. Você tem a visão diferenciada, realmente. para cuidar das crianças. É um dia de emoção para mim, né? Para fazer, ser feito a entrega e o que está acontecendo aqui na escola, também é um privilégio para todos nós. Viu? Obrigado. Obrigado por receber. Vamos dar um palco, senhoras e senador. Obrigado, senhoras e senador. Eu queria que, um grande convidado a todos nós para que percandemos o internacional brasileiro. Obrigado, senhoras e senador. Obrigado, senhoras e senador. Obrigado, senhoras e senador. Com a pátria amada, toda laboração e salve. Brasil, o sol e o texto, o raio firme que a amor e a esperança derradece. Sim, teu conosco, o céu, o visório e o limpo, a rainha de novos leitores promesse. Amém. 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 Muito obrigado, senhor. Mais uma vez, eu desejo aqui uma ótima vida para todos vocês. Eu vou preparar o seu pedido e muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, senhor. Eu também te agradeço por essa história maravilhosa. Bom, senhoras e senhores... A capela, muito bom. ...a nossa cerimônia de entrega dos óculos. Vamos falar agora só um pouco sobre esse marco, esse início do projeto, graças ao senador astronauta Norris Pontes. O projeto se chama Visão Espacial e Enxergando o Futuro. E eu me chamo Felipe Santinho, eu sou representante da organização que vai executar esse projeto, tá? Nós somos uma organização institucional que enxerga. Já temos longos anos de experiência. Eu, nos últimos quatro anos da minha vida, tenho dedicado à saúde visual. Então, já rodei mais de 22 países, ou 22 estados do Brasil, levando as funções de saúde visual para que é mais preciso, senador. Então, assim, eu costumo dizer sempre, gente, a gente pode ter o melhor ensino, pode ter os melhores professores, pode ter o melhor estrutura escolar, senador. Mas, se a criança não tem que pegar minha lousa, ela não vai aprender. 80% do nosso aprendizado... Então, assim, o que a gente, através desse projeto, agora, e todo mundo que está aqui, através desse projeto, a gente vai levar muito mais do que o óculos para essas crianças. A gente vai levar economia para a família, oportunidade e muita, muita motivação e esperança para essa criança evoluir, igual o coleguinha dela de sala, que está enxergando o curso na lousa. Gostaria de mostrar para vocês um vídeo, que, na real, o nosso amigo vai soltar. Mas, esse vídeo, ele mostra algum problema que a gente já está realizando na capital de São Paulo. A gente vai ter toda a rede municipal lá, senador. E, o que a gente vai fazer na capital, a gente vai executar em São Paulo e em suas cidades, graças a essa emenda, a essa emenda realizada pelo senador e afinal, Marcos Dons. Então, gente, gostaria, por favor, se puder apagar um pouco dessas luzes para ver melhor o vídeo. Nesse vídeo, antes de vocês soltarem, vocês vão observar que, o atendimento que vocês tiveram, que foi lá no Raiar Aéreo, em junho desse ano, vocês tiveram uma consulta completa de oftalmologia. e, o melhor, gratuito, totalmente de graça. Então, assim, muitos lugares que eu rodei já no Brasil, indígenas, escolas, quando uma mãe chegava e o médico entregava a receita para ela, sabe o que a mãe fazia? Pegava e não pegava de volta para o médico, porque falava assim, eu não tenho condições de comprar um óculos. E o médico olhava para ela e a gente falava para ela, não, mãe, fica tranquilo, você quer totalmente ficar tranquilo. Então, assim, quando a gente fala, pô, a criança vai passar por uma triagem completa de um profissional de oftalmologia, vai fazer fundo de olho, vai medir a pressão no olho, vai fazer todos os exames que, às vezes, gente, nenhum particular, nenhum hospital com estrutura, vou até citar o nome, a Caoles de São Paulo, ou Bós de Sorocaba, às vezes, vai ter estrutura que esse projeto, senador, já começou a levar e vai continuar levando para muitas cidades de São Paulo. Então, nesse vídeo vocês vão observar que a criança passa por uma triagem, passa por um médico oftalmologista, recebe óculos, e, gente, não é só óculos. Igual eu estou falando para vocês, existem outras enfermidades, mas, senador, oitenta por cento dos problemas, são problemas efetivos. Só que a criança pode ter uma catarada congênita, pode ter um blastoma, tipo o famoso, por causa do Thiago Leifert, outras doenças. Então, assim, a gente teve um caso, agora em São Paulo, há duas semanas atrás, que uma criança nunca tinha ido no médico oftalmologista, vou fazer uma pergunta simples, alguém que nunca passou pelo médico oftalmologista, não tinha passado antes? Bacana, bacana. Imagina que hoje o nosso projeto, um dos maiores projetos que a gente está fazendo, mais de 70% das crianças nunca tiveram acesso ao médico oftalmologista. Isso em São Paulo, imagina outros lugares. Então, por favor, solta o vídeo aí para a gente, para a gente dar uma olhada. Hoje nós estamos em mais unidade escolar, levando solução em saúde visual, com o nosso programa Avança Saúde Escolar da Ontemologia, aqui na capital de São Paulo. Hoje a gente vai atender toda a rede municipal de ensino, levando o melhor atendimento da ontemologia, com equipamentos tecnológicos, com uma equipe multidisciplinar, com o médico oftalmologista. Vendo o primeiro. O programa Avança Saúde Escolar da Ontemologia, é um dos maiores projetos, com o médico oftalmologista, e nos casos que há na inscrição médica, a doação de óculos. Todo o processo é gratuito. Quando necessário, o médico que atende a unidade escolar, encargue o estudante para atendimento versiável no SUS, para pós-remencializados, com o Hospital Instituto Social Bujana, o maior pensador do SUS do estado de São Paulo. O problema é fundamental para o enfrentamento da educação escolar, causados por problemas de vista. realized A 4ª BASIC ningar Entrando um plano pela pesquisa, com o porcesso apинки da saúde de São Paulo. www. situação eficaz.roncom Bom, esse vídeo mostra um pouco, dá um gostinho para nós do que a gente vai fazer nesse estado, senador. Agora eu vou mostrar um caso para vocês, para mim ser breve aqui, que eu vou provar para vocês que o óculos não resolve apenas só a melhoria da vista, autoestima, tudo nessa criança. Então, vou colocar o caso da Isabelle, que a gente encontrou ser criança em uma das escolas que a gente tem na capital, senador. E peço para que vocês se atentem no áudio. Se puder aumentar um pouquinho aí. Olá, essa é a nossa estudante, Isabelle de Freitas Araújo. Isabelle foi privilegiada com o programa Adonça a Salude e recebeu os óculos da Prefeitura Municipal de São Paulo. Isabelle não tinha essa postura antes de enxergar com os óculos a entregar em pé. E agora, Isabelle ficou assim. Isabelle, mostra para o pessoal como você tem ficado agora com os óculos. Ela está dizendo obrigada, porque a Isabelle agora consegue desenhar, consegue fazer visão, né, Isabelle? O óculos está te fazendo bem? Manda um beijo para o pessoal. Para vocês entenderem, o pescoço da Isabelle estava assim, porque ela tem uma visão, ela tem uma visão mínima. Então, ela mudava um pouco o ângulo dela e forçava a vista para conseguir enxergar o máximo possível do ângulo. E colocando óculos, ela voltou com o pescoço normal e está enxergando. Então, senador, através desse projeto Visão Espacial Enxergando o Futuro, a gente vai encontrar muita Isabelle por São Paulo ainda. E eu creio que é apenas o princípio de um grande legado. Eu te agradeço. Obrigado. Bom, por favor, senador, astronauta. Senador e astronauta, gente. Pelo amor de Deus. Eu confesso que eu estou um pouco emocionado, porque eu sou seu fã, Marques. Muito obrigado. Obrigado, cara. Obrigado. Obrigado mesmo. Bom, gente. Gostaria de começar agradecendo. E essa é uma coisa boa de se fazer, né? Agradecer. Agradecer inicialmente ao Senai, ao Ademir, representando o Senai aqui, por nos prover esse espaço para a realização desse evento. Eu fico muito feliz, porque, como vocês sabem, já foi falado pelo Ademir, também fui aluno do Senai. Na época não era aqui. Eu estudei lá na rede ferroviária. Tinha lá uma escola de formação profissional. Chama-se Engenheiro Aurélio Ibiapina. Dentro da rede ferroviária federal. E aquilo lá foi uma coisa muito importante para mudar a minha vida. Então, o Senai faz um trabalho maravilhoso no país como um todo. Nós precisamos ter mais formação profissional no país. Vocês sabem, eu sou lá o presidente da frente, no Senado da frente, para a formação de apoio, a formação profissional e tecnológica. E isso, porque muda a vida. Muda a vida. Sem dúvida nenhuma, muda a vida. Conhecimento muda a vida. As competências que a gente desenvolve profissionalmente, isso muda a vida. Dá a esses garotos e garotas mais autoestima, mais capacidade de enxergar a vida de uma forma diferente. Faz com que eles projetem a sua visão no futuro e trabalhem para realizar os seus sonhos, os seus objetivos. Isso é muito importante que a gente tenha no nosso Brasil. Tem ainda milhares de jovens que precisam disso, por isso que essa frente é tão importante. E como eu já comecei aqui, vamos começar também agradecendo, agradecer ao Instituto Suel, à Bujanga, por participar, por ser o braço disso aí. Não dá para fazer se não tiver aquele que entende, que trabalha, que conhece o que faz, para que isso seja a maneira de a gente ajudar muita gente. É bom fazer o bem, isso é interessante, fazer o bem é muito bom. E a gente precisa aprender isso no Brasil. A gente precisa ter esse senso de um ajudar o outro, ter o respeito e ajudar as outras pessoas. Então, esse agradecimento também vai a cada um de vocês que participam, que participa aqui desse evento. Aqui é o início, nós temos aí um projeto piloto, que nós estamos entregando os primeiros óculos e depois o projeto vai expandir, expandir bastante para 50 mil óculos aqui no Estado. Então, eu espero que a gente possa ajudar muitas. E é importante, como foi falado, a gente viu esse exemplo dessa garota. Às vezes o aluno está ali na aula, não está entendendo o que está acontecendo, porque não está enxergando ou não está ouvindo. É outro ponto que a gente vai ter que trabalhar depois também. Eu tenho problema de audição, eu sei muito bem a dificuldade disso. E é importante, a gente fala dos alunos, sem dúvida nenhuma, para ele poder entender, ver o que está, o que se passa, ter mais habilidades, tudo isso. A gente depende muito da visão, depende dos nossos sentidos. Mas não são só os alunos, é para os mais velhos também. A gente vai ficando mais velho, vai ficando com mais dificuldade para enxergar. Eu resisti até 50 anos de idade. Aí eu tive que começar a usar óculos para enxergar de perto. Eu não sei qual o nome disso aqui, mas parece ser comum, para a pessoa que vai ficando mais velha, ter esses problemas. Mas o fato é que a gente vai ficando meio deslocado. Se você vai adiando a utilização de óculos, você vai ficando meio deslocado da sociedade, você não enxerga as coisas que estão acontecendo, além de ser também uma razão de insegurança. Você vai atravessar uma rua, você não está enxergando direito e tudo mais. Ou seja, ter a capacidade de enxergar direito é muito importante. E esse trabalho que o Instituto faz, eu achei sensacional, foi por isso que eu resolvi ajudar a nível federal, trazendo aqui para o Estado de São Paulo, da maneira como a gente consegue, através de emendas e emendas parlamentares, elas têm que ser usadas para isso. Do meu ponto de vista, tem que ser utilizadas para alguma coisa que ajude as pessoas, que faça o bem para as pessoas. Então, eu fico muito feliz de a gente ter encontrado um parceiro sensacional para colocar isso na prática. Eu gosto de ver as coisas funcionando. E aí você vê, Bauru, Arraiar Aéreo. Todo mundo foi lá no Arraiar, um negócio maravilhoso. 130 mil pessoas no final de semana, todo aquele movimento. Mas não é só para colocar os aviões voando lá e ficar bacana, não, é para trazer essas coisas também. O Arraiar é um dos eventos que eu considero mais completos no Brasil. Ele é o maior evento aéreo civil do Brasil já. Além dessa parte aérea que atrai as pessoas, mas a gente também atrai pessoas para fazer o bem, por exemplo, para trazer o seu quilo de alimento, que vai ser distribuído. Aí depois foram toneladas e toneladas de alimentos que são distribuídos para as entidades assistenciais que ajudam no evento. Também, esse ano, nós tivemos, infelizmente, o problema no Rio Grande do Sul. Então, muita gente trouxe ali roupas, mantimentos, coisas para o Rio Grande do Sul. Foram muitas toneladas para lá também. Então, a gente vê que é um evento que tem um senso muito maior. Tem cultura, tem ciência, tecnologia. E eu fico muito feliz quando eu vejo, toda vez que eu vejo a parte de oftalmologia, eu vejo a tecnologia envolvida nisso. Eu adoro tecnologia. Minha vida é em torno da tecnologia, ou a tecnologia está em torno de mim. Então, quando eu vejo as máquinas, o que é utilizado em oftalmologia, quanto que a tecnologia ajuda. Agora tem inteligência artificial também aí, para identificar, por exemplo, fazer diagnósticos, uma coisa que pode ajudar sobre maneira. Ou seja, muitas coisas. E pode fazer isso em áreas remotas, que você consegue fazer uma série de exames. Vai para a nuvem, analisa aquilo, e depois a gente consegue ter o resultado rápido, preciso, mais barato. Então, gente, eu fico muito, mas muito feliz de ver esse projeto caminhando. E eu tenho certeza que a visão... Eu acho interessante esse nome aqui, porque a gente fala visão espacial. A visão espacial que eu lembro... Deixa eu só trocar aqui. Um, dois. Voltou? Voltou. A visão espacial que eu lembro, e que é bom a gente compartilhar com as pessoas, olhando a Terra lá do espaço, a sensação era estranha. Primeiro porque a gente nunca faz ideia de quanto lindo é esse nosso planeta, essa nossa espaçonave azul, que a gente chama de Terra, com 7 bilhões de tripulantes, habitantes aqui, voando... A gente não nota aqui, né? A gente está voando a 107 mil quilômetros por hora em torno do Sol. Um movimento de translação. Isso dá... Em um segundo a gente andou 30 quilômetros. Já parou para pensar nisso aí? É estranho, mas a gente está nessa nossa espaçonave. E olha, tem tanta coisa que precisa ser ajustada nesse nosso espaçonave, que ainda tanta gente sofre nessa espaçonave. A gente precisa achar uma maneira de ajudar mais essas pessoas. E eu acho que justamente essa visão espacial tem esse sentido. O pessoal me pergunta assim, bom, você mudou alguma coisa quando você foi para lá? Mudou. Mudou, que é o passo a acreditar mais nas pessoas, acreditar mais em Deus. Porque a vida da gente é tão insignificante, passa tão rápido, mas as coisas que a gente pode deixar e ajudar outras pessoas, isso é perene, isso aí é mantido. Então, eu vejo essa visão espacial nesse sentido, da gente poder trazer para as pessoas essa visão do espaço, que as pessoas compartilhem as coisas, ajudem as outras pessoas, e percebam que cada um de nós é insignificante, mas juntos, o que a gente pode fazer um para o outro, isso significa o resto, vamos dizer assim, significa a nossa vida como um todo. E a parte mais importante da vida da gente são as pessoas. Lógico que eu gosto de tecnologia, como acabei de falar, mas se tirar as pessoas da vida, a vida não faz muito sentido, a gente precisa das pessoas para fazer sentido na vida. Então, eu fico feliz de ver isso acontecendo com esse nome aqui e para esse futuro, para enxergar o futuro, esses pequenos jovens que estão aqui hoje vão conseguir enxergar o seu futuro. Eu espero que muitos de vocês tenham muito sucesso na vida. Como minha mãe falava, eu falava assim, estude, trabalhe, persista, sempre faça mais do que espero de você, chega onde você quiser, de repente você pode ser um futuro astronauta que vai para a Lua, vai para a Marte, quem sabe? Ou seja, enxergue o seu futuro, porque ele é possível. Obrigado. Obrigado. Bom, gente, vamos lá. Vamos começar agora as entregas dos óculos, beleza? Quero aderir dar para vocês o nosso técnico. Olha só um monte de palmas para o meu nome, por favor. Bom, vamos iniciar aqui. Primeira pessoa, Adélio Picouro. Desenho de palmas, para o Adélio. quem sabe qual é? Sim, está aqui, está na mão já. Ah, estou aqui. Bom, eu vou chamar o Alex Anderson Luiz Corrêa dos Santos. Está aqui, Adélio. Chega aí, chega aí, vem cá. Está aqui, olha. Parabéns aí, viu? Está aqui, olha. Ah, para tirar, foi cá. Sim? Vamos lá. aqui, olha. Deixa eu ajudar assim, olha. Aí, olha. Aí, olha. Muito bom, muito bom. Está funcionando? Está. Consegue ler agora? É? Maravilha. Muito bom. É. Está aqui, olha. Está lá. Chega lá. Olá, Alex. Está aí, testa aí, para ver se funciona. Vamos gostar. Olá, muito bom. Bom, eu gostaria de chamar a Alicia Gabriel. A minha sucesso, muito obrigado. Ou um representante, por favor, da Alicia. Alicia Gabriel. Obrigada. 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 Eu sou uma mestre bem alta. Mostra a sombra. Aham. Ali em Cristina, o público. Está aqui, parabéns. Deixa eu mostrar aqui, assim, olha. Olha lá. Obrigado. O César dá um abraço para ela. Obrigado. Vem cá, vem cá. Vem cá. Aqui, olha. Aí. Olha lá. Obrigado. Aí, obrigado. São diferentes, né? Antônio Maris Júlia. Aí, joia. Tá do lado errado. Aí. Vamos lá. Aí. Chega lá. Vamos ver. Testou? Funcionou? Ô. Muito bom. Muito felicidade. Tudo de bom. Abraço. Tá aqui. Tá aqui. Bruno Lima, pode se aproximar aquele palco, de gentileza, também? Aí. Tudo certo? Funcionou bem? Bom, bem. Chegando bem rítido agora. Aí, olha. Sucesso, felicidade. Obrigado. Vamos lá. Deu certo, aí? Ficou bacana. Ficou legal. Aí. Sucesso lá, viu? Tudo de bom. Obrigado. Vamos ver. E aí? Melhorou, hein? Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Ah, Deus. Sucesso aí, felicidade. Obrigado, viu? Obrigado. Sucesso a você também, viu? Cássio e Roberto, novas, crente dele, essa pra cima aqui do palco. É aqui, senhor amigo? Deixa eu ver. Ficou legal. Olha aí, ó. Tá, jóia. Ficou bom? Ficou. Felicidade, né? Ficou bom? Ficou bom? Tudo bom, senhor? Ficou bom? Muito bom. Obrigado. Sucesso, viu? Sucesso lá, felicidade. Tudo de bom. Aqui. Ficou bom aí? Obrigado Sucesso lá E aí piloto, tudo bom? E aí, montando Tudo certo aí? Muito obrigado Sucesso aí, tudo bom Até Brasil, com a gentileza E aí, deu certo? Deu? Entra na mão, por favor E aí, tudo bom? Tudo bem? Deu certo? Deu certo, gostei Tá aí Obrigado, sucesso, parabéns Obrigado Aqui E aí E aí, o mundo apareceu Mais um E aí E aí E aí, sucesso E aí, tá funcionando? O senhor tá bem, né? Tô fã do senhor Obrigado Obrigado Mais um Tá aí, sucesso lá Tô colocando isso aqui Tô colocando isso aqui Que eu tô sem dente Tá aqui, ó Aqui, ó Tá caindo aqui Ó Valeu Muito bom Funcionou? Funcionou Agradeço ao senhor Em nome de todos que estão aqui, tá? Obrigado 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 Faz questão de falar, tá? Muito obrigado Eu tô Aqui Muito obrigado Ah, eu ia, obrigado Por aqui, ó E aí Melhorou? Tudo bem Tudo bom, né? Prazer Prazer Tá aqui Tá aqui, ó Obrigado Obrigado, viu? Obrigado Tá aqui, ó Fica aí Tudo bom? Tudo bem Tudo bem Ali, ó Ó Vai no joia Ali, ó Sucesso lá, viu? Tchau, tchau Vamos ver a lente eco Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? O senhor testa aí Assim Assim É, tem um Deixa eu tirar Esse é do meu pai Ah, pro seu pai? É do meu pai Ah, tá, tá Tá, tá Daqui, ó Aí, dá um abraço pra ele lá, viu? Tudo bom? Como é que vai Excelente projeto, viu? Ah Ah, espero que vá pra frente mesmo Ah, vai Se Deus quiser Muito Vai lá Deu certo? Deu Aí Muito Obrigado E aí Tudo bom? Testa aí Vamos ver como é que dá Foi legal Foi legal Ah, lá Sucesso, né? Tudo bom Opa Opa É, oi Oi Aí Fala aqui, por favor Ah Fala Cristina Gomes Tudo aí? Ficou legal? Aí Tá aí, ó Sucesso Deu certo? Aí Um abraço Muito obrigado Obrigada Tá lá Aí Sucesso Obrigada Obrigada E aí E aí Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Obrigada Certo Certo Chega lá E esse aí Esse que é esse Ah, do outro Obrigado Maria Maria de Fátima E Carolina de Trânsito Aqui Vamos lá Deu tudo certo, hein? Olha lá Tem mais um Tá aí, olha Sucesso Obrigado Bom Tá aqui Tudo bem Aqui, ó Ficou legal Ai Obrigada Sucesso Tudo bom Oi 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 Maria Maria E eles da Silva Venha, Marília Aqui, ó Entendi Essa daí é a receita dele Essa é a receita Ah, tá Aí Tudo certo? Tudo certo Obrigada Sucesso Opa Espera Espera Tem pontos de aluguer para perto Isso, só para perto Você tem que colocar? Coloca Para ver como é que ficou Para ver como é que ficou É porque só para perto Ah, ficou legal Ficou bacana É Aí Vem que aqui Assim Vamos tirar uma foto Aqui Ali, ó Aí Obrigada Tudo bom Aqui Vamos lá É aí Deu certo Obrigado Sucesso Lá Bom Olha lá Tudo bom Deu certo aí Opa Obrigado Bom trabalho Muito bom Pois é Desaparecido Marcos Descima Bonitileja É ligura Obrigada Tá aqui Chega ligando Tudo bom Tudo bom Deu certo aí Olha lá Lá foi isso Aí Pronto Obrigado Obrigada Marcos Vamos lá Tudo bom Marcos Obrigado Obrigado Tá lá Sucesso Tudo bom Obrigado É por aqui Por aqui Por outro lado Agora 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 É Acho que é Aqui Tudo bom? Olá, tudo bom? Gratidão. Aqui, ó. Vê se deu certo lá. É aqui. Seu por o óbvio. Aí. Olha, sucesso lá. Obrigada. Por aqui. Gostei da camisa, hein? Viu? Essa camisa é uma memória a você. Aqui. O homem da TKV, hein? Oi? Pra cá? Aí, ó. Daqui, ó. Aquela ali, ó. Ah, sim. Ah, entendi. Ali. 50 anos, João. Isso é bom demais. Fala bem. Obrigado, hein? Obrigado, obrigado. Aqui, ó. Você era muito amigo do meu pai, mas é que você não tá lembrando. O rubão da Martins Beirinho, Martins Machado. Sim, eu sei quem era. Era? Era seu pai? Ele falava de você. Da TKV. Ia pra escola em Guiçaba. Tudo bom? Tô aqui. Não é pra ela. Obrigado. Tudo bom? Vai, prazer. Prazer aí. Vem cá, vem cá. Mais próximo aqui, ó. Ah lá. Eu não gostei desse ângulo aqui, não, viu, Cris? Ô, Cris. Eu não gostei desse ângulo, não, por causa do meu braço aqui. Vai, né? Vai, se não gosta também, porque eu tô lendo. Você quer que apareça de novo, né? É. Não apareça de novo. Não? Aí você cobra. Eu de frente, eu fico marcando a pessoa aqui, ó. Até aqui, ó. É. 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 Ah, aqui, ó. Vem no meio aqui, ó. Vem no meio aqui, ó. Vem no meio, no meio. Vem no meio, você. Ah, isso, agora. Tá lá, é o piloto aqui. Obrigado. Tudo bom? Prazer. Prazer, meu. Prazer. Ali, obrigado. Obrigada, viu? Obrigada. Cristiane Bruna Gonzaga Pagliar. Obrigada. Obrigada. E aí, tudo bom? Tudo bom. Aí, felicidade, né? Obrigada. Obrigada. Tudo bom? Tudo bom? Tá aí. Obrigada. Pra esse lado, pro outro lado. Só deixa eu dar a mão em cima. Ah, sim. Família, tá bom? Tudo certo? Vamos. Vamos? Chamar o pessoal? Ótimo. Não, não. Só chamar o pessoal. Tá bom? Tchau. Senhoras e senhores, eu convido todos a vir. A gente vai dar uma foto oficial. Com ótimo. Com ótimo. Com ótimo, hein? Com ótimo. Vem lá. Sobe aí. Sobe ele. Isso. Sobe. Sobe lá. Sobe lá. Vai pra lá, assim. Então... Seu filho... Seu filho tá bem? É. Excelente. Excelente. Que bom. Vem cá, vem mais perto. Mais perto aqui, ó. Vai lá. Pode ser mais pertinho. Junta mais aí. Olha lá. Quem tiver na frente e tiver joelho. Quem tiver joelho. Aí, ó. Ali. Os lábios da frente e tem uma baixadinha. Baixinho. Tem uma estéreo. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. A tela, 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 a tela. Desaparecer. Olha lá. Não tem estilho. Aê! Aê! Agora é o que? Peraí. Vai. Aê! Mais uma vez. Aê! Bom, bom, bom. Muito obrigado, a Trensa de Profes. É um compromisso que eu tenho. Obrigado, gente. Sucesso é pra vocês. Tudo bom, viu? Enxergando agora, ninguém pode reclamar. Aham. Obrigado, Eduardo. Obrigado, gente. Sucesso, hein. Obrigado, Lá. Bem feito. Obrigado. Obrigado, Lá. Sucesso, Lá. Obrigado, Lá. E aqui? Tudo bom? Obrigado, sucesso, Lá. Parabéns. Olha lá. Ah lá, sucesso, Lá. Prazer, viu? É meu. Pode? Vem cá. Vai do outro lado, irmão. É aqui, ó. Aê. Você tem braço comprido, você consegue. Um abraço. Um abraço. E aí? Eu tenho um grupo deles. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pode, né? Minha médico trabalha na creche do senhor. Ah, é? Ô, rapaz. Vou mostrar pra ela. Obrigado. De nada. Um abraço pra ela também. Tudo bom? Tchau, tchau. Tá aí, gente. Obrigado, viu? Obrigado. Um sucesso aí pra vocês. Pode, pode. Pode ficar. Quem tira ela? Minha irmã. Deus abençoe. Amém. Opa. Cadê? Ô, chega aí. Cadê? Felipe. Felipe. Felipe vai bater com o pai dele. Ah, é? Ah, tá. Então. Pézinho pra cá, por favor. Pézinho pra cá, por favor. Pézinho pra cá, por favor. Pézinho pra cá. Porque eu quero a mulher ali. Ah, tá. O logo. Esse coletinho tá bem bonito, Cris. Ah, é? Esse é de combate. Tá bem bonito esse coletinho. Esse é o coletinho de combate. Ah, mesmo. Esse é o coletinho de especial, né? Tinha uma foto pro meu pai. Ah, vem cá. Tudo bom? Obrigado por ter vindo. Obrigado. Obrigado. Aí. É, cuidado aí, né? Tem emoções. Valeu, obrigado. Cara, foi muito bacana. Espero ter. É, 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 excelente. Obrigado por ter emoção pro pessoal. Não, bom, bom demais. Esse é bom. Eu tenho a sensacional pra esse projeto, cara. É. Pelo no princípio. esse é bacana demais, você vê assim quatro anos, tem 26 anos faz quatro anos que eu me entreguei pra isso você tem um estagiário esse é o maior projeto que eu conheço então, estaria uma grande satisfação e eu sou sinfone opa, obrigado eu fiquei falando no almoço de você pra ele pra sua palestra que é incrível, agora ele quer ficar assistindo a palestra eu vou fazer uma palestra agora se vocês quiserem eu lembro, eu tinha um vídeo passando de aula, o senhor pegava com a escova de dedo ah sim, esse é dos vídeos lá do espaço não, mas é legal esse lugar aqui o Senai, vamos dizer, essa instituição tem um significado muito grande pra mim porque foi onde eu comecei tipo, você sair da periferia pra começar duas coisas importantes uma, que te tira da rua perto de bandido, drogado essas coisas todas segundo, que te dá um direcionamento te dá um pequeno salário eu trabalhava como letrista e aprendiz isso modifica se a gente conseguisse colocar isso pra todos os jovens do ensino médio no Brasil principalmente aqueles que mais em, vamos dizer assim, na faixa de risco social eu garanto pra você, em 10 anos 10 anos por aí esse nível de criminalidade de droga tudo isso aí tem muita influência ruim muita coisa ruim a garotada fica perdida e os pais ficam longe é pior você tem que trazer pra alguma coisa prática eles olham e falam bom, que legal de repente começar a ser programador de jogos que seja você gosta de profissões do futuro começa a achar achar coisa que começa a dar valor a ele mesmo a gente precisa investir em profissões do futuro a tecnologia não pode engolir o brasileiro novamente não, a gente a gente está 10 anos atrás não pode ficar mais 15 anos atrás tem AI não pode ficar atrás eu estou lá eu sou agora o presidente da comissão de inteligência artificial mas a gente está discutindo a legulação porque não tem medo então você não tem que ter medo você tem que usar para perder o medo você tem que usar que é um negócio e se transformar a sua vida em novos empregos novas empresas então em vez de ficar com medo que eu vejo lá o pessoal quer botar um monte de restrição não, não, não a gente precisa abraçar isso aí trabalhar junto com ela e cuida dos riscos tem risco de erro de banco de dados de erro tem mas isso aí a gente consegue cuidar o que a gente não pode é travar o desenvolvimento por causa dos riscos entendeu e esse desenvolvimento vai ser muito bom para o país de forma geral e a garotada você vê assim tecnologia vai desse jeito a educação ela vai aqui tem um gap vai ser preenchido e a lei pior, a lei é isso aqui o negócio quase quase num cara, dá medo de ver isso aí e aí eu acho onde a inteligência artificial se bem usada ela pode ajudar inclusive na alfabetização para reduzir a zero esses níveis porque ela é muito ela pode ser bastante atraente engajar a pessoa naquilo lá então é um desafio mas é um como a gente convida mais treinamento para os professores com tecnologia unir esses dois ao caminho a gente vai chegar lá a gente vai chegar lá valeu obrigado obrigado espero um dia eu poder ter influência suficiente no país assim para a gente espalhar essas coisas de um dia todo valeu obrigado eu preciso gravar um eu sou o Rodolfo posso pegar um pode claro quer botar dentro do bolso aqui para não aparecer muito pode ser aqui eu quero te tirar esse óculos aqui quanto tempo mais ou menos que eu posso falar um minuto 30 segundos 30 segundos vou perguntar da emenda e de quanto é importante a atitude de conversa tá bom você vai perguntar então tá bom alô senador boa tarde tudo bem gostaria de parabenizar o senhor pela emenda e eu gostaria que o senhor desse uma palavrinha para a gente o quanto é importante uma emenda como essa para o Instituto o quanto é importante para quem precisa realmente de verdade olha para responder eu vou começar colocando óculos eu uso óculos também eu dei um errinho aqui tá boa tarde senador boa tarde senador tudo bem gostaria de parabenizar o senhor pela emenda e eu gostaria que o senhor desse uma palavra para a gente o quanto é importante uma atitude com essa com o Instituto e uma parceria com o senhor olha vou começar colocando óculos eu uso óculos para perto como a maioria das pessoas já de alguma idade e pense bem as crianças que estão lá na escola às vezes elas não estão indo bem porque elas não estão enxergando então eu tenho um prazer muito grande de colocar uma emenda junto com o Instituto Suel Abujamra para a gente poder dar esses óculos para crianças para pessoas que precisam sem dúvida nenhuma isso vai fazer muita diferença na vida de muita gente estou muito feliz e vamos caminhar junto aí também um abraço tchau tchau muito obrigado valeu parabéns obrigado o fotógrafo quer que eu tire uma foto dele com você vem cá uma vergonha né tirar foto para o fotógrafo ele vai falar nossa como você é ruim não treme na minha foto por favor é a única chance que eu tenho não será que para fazer a cobertura vai ter 50 mil entregas vai ter muita cobertura mas é bacana isso né é um negócio que é um negócio na casa vamos lá vamos lá Obrigado.